salve salve pessoal tudo tranquilo se liga no que eu preparei no vídeo de hoje salada de macarrão eu tenho certeza que você vai gostar essa receita fica super refrescante e é uma delícia acompanha até o final do vídeo a receita completa e para nossa salada de macarrão eu vou fazer um jeitinho diferente que eu vou fazer do meu jeito né a salada de macarrão ela por si só já é uma delícia o jeito clássico dela normalmente o pessoal utiliza maionese ou creme de leite já eu gosto de dar uma incrementada nesse molho gosto de misturar a maionese com outras coisas também para dar um sabor a mais então vamos começar preparando o nosso molho da nossa salada de macarrão venho com maionese se quiser substituir a maionese por creme de leite fica à vontade aqui é uma boa quantidade de maionese tem que ficar bem cremosa essa salada então não economiza se for substituir por creme de leite pode colocar uma boa quantia mostarda eu gosto bastante do sabor da mostarda que ela traz do cítrico que ela traz para a salada de macarrão amo mostarda e aqui vai super bem azeite também fica bem gostoso da salada pode colocar um bom fio de azeite e limão também para ajudar no cítrico da nossa salada para ficar bem gostoso e refrescante afinal essa salada é uma delícia para fazer quando aquele dia de calor sabe meu verãozão tá aí quem que não gosta aí de comer uma comida refrescante não aproveita que essa aqui é uma boa pedida hein limãozinho pode colocar se preferir mais coloca mais ou colocar bem pouco para não exagerar e agora depois que a gente colocar o limão aqui a gente mistura pode misturar bem aqui até todo o azeite o limão incorporar junto com a maionese e a mostarda nosso molho já tá no jeito vou deixar ele aqui de lado que agora a gente vai misturar o resto dos ingredientes da nossa salada e depois a gente mistura tudo você vê difícil né não tem desculpa para você não fazer em casa fazer com a família domingão piscininha sem desculpa em belo de acompanhamento você fazer aquele churrasco gostoso acompanha super bem e como eu disse antes refrescante vamos começar aqui então misturando o nosso macarrão queijo cortadinho corta em cubinho para ficar um tamanho bem bacana para você comer fica fácil para espetar também pode colocar aqui o queijinho e também vou colocar o presunto mesmo esquema cortar em quadradinho em cubinho não corta muito fininho se não vai sumir se quiser pegar em fatia e também cortar ele depois em vários quadradinhos fica bem legal a fatia aqui também tá fica mais fácil mas eu gosto assim cubinho só não corta muito pequenininho vamos colocar uma boa quantia que também de presunto a posso trocar o presunto pode colocar um peito de peru um peito de frango também vai super bem na receita tenta colocar alguma coisa que vai mais leve tá que o bacana dessa salada ela ser mais leve para fazer esse refrescante tá bom cenoura ralada dá uma cor bem bonita aqui para nossa salada e fica gostoso dá uma textura diferente pode ver que ela já vai criando um volume azeitona nossa eu amo azeitona aqui pega ela já sem caroço pelo amor de Deus não vai colocar com caroço aqui que depois vai lá o vizinho a sobrinha vai dar aquela mastigada vai arrancar um talo do dente pleno domingão vai dar trabalho não faz isso não então azeitona sem caroço sem dó também com verdinho bonito e aqui tem uma coisa que eu amo colocar salsão o talo do salsão eu uso isso aqui ele traz uma refrescância e um sabor meu muito gostoso lembra que eu falei a cenoura traz uma textura diferente salsão também corta ele bem fininho aqui ó ah eu não gosto pode fazer sem não tem problema mas dá uma chance tenho certeza que você vai gostar vai deixar a salada mais refrescante ainda já tá tudo aqui agora vamos misturar já misturamos aqui todos os nossos ingredientes do macarrão lembra que eu falei que ela já é refrescante colocamos o talo de salsão para deixar mais refrescantes quero deixar mais refrescante ainda e dá sabor também então vou colocar manjericão fresco isso aqui dá um sabor sensacional eu amo manjericão fresco não gosto não precisa colocar posso trocar pode fica à vontade para você colocar o tempero que você tiver na sua casa que você gostar um coentro vai super bem eu sei que coentro é meio charada tem quem gosta tem quem odeia coentro aqui também fica bem bacana que ele traz um sabor uma refrescante mas eu vou aqui ó de manjericão corta bem fininho ele dá uma refrescante legal um sabor salsinha eu amo salsinha e aqui também eu acho que combina bastante bem picadinha também tá não deixa muito grande que o principal aqui é o nosso macarrão só vão dar mais uma mexidinha misturamos agora vamos colocar o nosso molho olha que bonito que ele fica bem consistente colocar uma boa quantidade lembra que eu falei tem que deixar isso aqui cremoso não economiza mistura agora para ficar todo esse macarrão com o nosso molho porque é nele que vai estar todo o nosso sabor inclusive você viu que eu não coloquei sal não coloquei pimenta do reino ainda nada vou misturar tudo assim que eu terminar vou provar e aí eu vou ver se precisa de sal ou não porque já tem a maionese a mostarda o limão tem o presunto queijo às vezes acaba nem precisando ajustar o sal e a nossa salada de macarrão já tá pronta deixei na geladeira uns minutinhos para ir gelando porque você toma cuidado tem bastante coisa de perecível maionese o presunto o queijo então muito cuidado nesses dias muito quentes dias de calor tá enquanto ela tá lá na geladeira vou fazer aqui o nosso pão de alho bolinha para acompanhar meu isso aqui acompanha super bem vai na fé um baita de um acompanhamento ainda mais essa salada de macarrão e também para o churrasquinho ali vou colocar para assar vou abrir aqui ela a sadeirinha bem fácil para gente abrir a beleza coisa linda a gente já coloca na sadeira leva passar já fica pronto enquanto a nossa salada de macarrão fica na geladeira uns 20 minutinhos a gente já prepara o nosso pão de alho bolinha já coloquei o nosso pão de alho bolinha aqui na nossa assadeira vou preparar ele no forno e meu fica incrível ele fica super crocante tem bastante recheio é uma delícia eu vou fazer a 180 graus por uns 20 minutinhos até ele ficar douradinho varia de forno para forno então fica de olho ficou douradinho tira que já vai tomar deles E agora aquele velho bordão como eu sempre falo vou chegando na parte do vídeo que eu quase não gosto já tô até com o garfo aqui na mão pronto para atacar porque meu essa receita aqui nossa o calor que tá aqui hoje tá um dia bem quente essa receita veio bem a calhar eu vou pegar uma boa garfada aqui ó da nossa salada de macarrão olha que bonito que ela fica bem colorida meu a refrescância que tá isso aqui deve tá incrível lembrando quarta-feira que vem tô aqui de novo com uma receita para te dar água na boca que eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou estar esperando tá ó até e lógico que não pode faltar o pão bolinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí